Música Não deixa só Maria Pena 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 Obrigado. Obrigado. Vem perto. Aí, já matou, já matou. Foda, foda. Não perde, não perde. Foda. Tá jogando e tá parando. Aí, já matou. Tá jogando, já matou! Vem perto. 6 mim perto. Maravilhô, Roques. 6 faz 6 para 7, 10 eu via 36 talle. Obrigado. . . . Se não tem ferro, ela vai me raspar, se não tem ferro, ela vai me raspar. Sete minutos ali mesmo. A gente não está confortável. A gente não está confortável. A gente não está confortável. Ele aí está confortável. Sete minutos. Entre o seu pé direito. Seu pé esquerdo atrás do joelho dele. Pé esquerdo atrás do joelho. Raspa ele com o laço do lado direito. Faça o pé direito. Pé esquerdo atrás do joelho. Pé esquerdo junto do laço atrás do joelho. Se não tem ferro, não tem raspagem. Está certinho. Tem que matar a pegada daquele braço lá. Tem que matar aquela pegada lá. Não tem sofrida. Não tem que matar a pegada. Tem que matar a pegada. Vamos ver. Mas vai ficar com a pegada. Não tem que matar a pegada. Não tem que matar. O que vai criar? E a defendeu, vem-me! Já fica na faculdade mais firme! A foca da faculdade mais firme, de um carro. A defendeu! 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 E, amigo, vamos buscar de novo com o Plata. Ali mal Huff! Não é vulgar Huff breathing. Aqui fica a espada o calcbury, além disso, quando a gente lenta! Não é vulgar, não é vulgar! Aqui fica a espada. Aí... E aqui... Música... 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 Com certeza que eu preciso... E aí... Lá de espada. Quatro minutos e parei Bora Vamos buscar o topado Vamos buscar o topado Bora Não para Bora Não para Ele está confortável Não para Quatro minutos Quatro minutos Tem que passar para o topado Tem que passar para o topado Vai, vai, vai Vai, vai Vamos buscar o topado Vamos, vamos Vamos, vamos Está dando o pote, está botando o dinheiro no chão Está aqui Está aqui Está dando o pote, está botando o dinheiro no chão Três e quarenta Passa a carreira, acho que é ele mesmo Bora, bora Vai, vai Vai, vai Vai cá De novo, de novo De novo, de novo Bora, bora Três minutos Três minutos Três minutos Três minutos Três minutos Bora, vamos Vamos buscar ele Vai, bora Vamos Bota a perna para ele Vai, bota a perna para ele Sai, bota a perna para ele Sai, bota a perna para ele Vai De novo Tais e quarenta Bora Vamos, puxa Pusquem a mim, vai Aí Vai com a mofata Vai com a mofata Bora, busquem a mofata Busquem a mofata, vamos Olha a mim, vamos Não para aí, meu Vamos, você veio pra ganhar Bora Vai Mais um minuto de aqui, vamos Ele vai sair, meu Olha, só uma vontade, vamos Não para Não para Excelente Excelente Excelente, perdi 1 minuto e 40, vamos, vamos Não para Não para pra pensar, bora Não para Vamos, meu Vai Bora Não para aí, não Vamos Está confortável pra ele, meu Vamos Bora Busca Vai na perna dele Vai pra perna dele, caralho Vamos Isso, vou me der Vou me der Vou me der Vou me der Um minuto é aqui, ó Vou me der Um minuto Vamos, eu Um minuto, ó Juiz, o cara não se mexe de cima Vamos Vamos parar, professor Vamos parar Já ganhou Vai aqui, vamos Se você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser Você ganha Vai, vai Vai Tem vantagem aqui Tem vantagem, vamos 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 Bora 30 segundos, só Não vou perder Vamos Vamos Vai na perna Vai na perna Não vai não perder Vai não perder Vai não perder Vem 20 segundos 20 segundos 20 segundos Vai, vai, vai 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos ano justro Vai, vai, vai Vai, vai, vai! Aí, eu mando atrás do porra!